A dor crônica é produto da imaginação do paciente. Como as dores crônicas em geral carecem de causa visível E como o conhecimento científico a respeito demora em chegar até os médicos Principalmente os médicos da atenção primária Muitas vezes os pacientes são diagnosticados com nada Mesmo eles tendo feito todo tipo de exame E no entanto, a dor nesse pessoal continua presente Dor é dor, dor é sempre real Desde que o paciente diga que é isso que ele ou ela sente Afinal, o corpo é dele e de ninguém mais Durante séculos, literalmente séculos Cientistas e médicos tentaram ao menos dar um nome a essa dor Que mesmo sem causa aparente, uma ferida, uma lesão visível Não vá embora Chamaram-me-la de dor psicosomática Dor psicogênica Dor inespecífica, dor disfuncional E outros tantos nomes vagos e assustadores E quanto mais perplexos os médicos ficavam Mais essa dor era ignorada no fim da maioria das consultas Nada a dizer Nada a mostrar Nada a fazer Mas isso poderá mudar no futuro Hoje, a comunidade científica reconhece oficialmente três tipos de dor A dor nociceptiva, que resulta de dano causado aos tecidos A dor neuropática, que implica em lesão nos nervos E aqui vem a terceira, a novidade A dor nociplástica Em termos simples, uma dor que dói Apesar de nenhuma evidência clara de dano no corpo Real ou ameaçador Ao menos teoricamente O paciente não mais precisa ficar constrangido Ao não poder demonstrar aos outros Médicos, colegas de trabalho, familiares Que sua dor existe E é muito real